Nossa mãe, a senhora nem pra casar com um homem rico, agora a gente tem que ficar aí, andando só quente de a pé. É por isso que eu não vou casar com um homem pobre, vou arrumar um corelho bem rico. Nossa filha, a gente não escolhe quem ama não. Nossa mãe, olha que carrão lindo. Vou tirar uma foto minha aqui, hein. Muito lindo, olha. Será que eu tô ficando bonita, mãe? Será que o povo vai gostar? Nossa. O que você tá fazendo aqui? Que moça, você tá... Que moça nada! Você não tá vendo que eu tô tentando tirar uma foto minha, não? Aí eu olho, eu pareço esse pobretão aí, com roupa de serviço ainda, atrapalhando eu tirar minha foto. Onde já se viu uma coisa dessa? Calma filha, por que você tá falando assim com o rapaz? Ô moça, você me desculpa, a minha intenção não é atrapalhar a sua foto que você quer tirar nesse carro aí, né. É que eu tô meio perdida aqui, eu sou novo aqui no bairro, e eu quero saber onde fica a rua Domingos, aqui próximo de um mercadinho. Você sabe me informar? Tinha que ser pobre mesmo, viu? Nem sabe a localização de onde tá. Tá vendo isso daí, mãe? É por isso que eu não quero arrumar homem pobre na minha vida. Ô moça, desculpa a minha filha, viu? Mas a rua Domingos que você tá procurando tá bem longe daqui. E você vai a pé? Você ainda pergunta, mãe. Esse pobretão ainda tem nenhuma bicicleta pra andar. É, realmente. Eu vou a pé mesmo. Moça, se você quiser, tem um número aqui num carro de aplicativo, você não quer? Porque daí fica até mais fácil pra você encontrar a rua. Agora eu tô vendo, mãe, por que a senhora casou com o pobre do meu pai? Tanto que é pobre, que para, a senhora tá dando atenção. Ô moça, não fala assim não. Não é porque eu sou uma pessoa, como você mesma disse, pobre, que a sua mãe não tem que me dar atenção. Eu tô pedindo só informação, nada mais. E por acaso, minha mãe virou GPS agora. Nossa, moça, não precisa me tratar desse jeito não. Pelo que eu tô vendo aqui, você é bem diferente da sua mãe, né? A sua mãe é uma mulher muito educada, né? Diferentemente de você aí, sem educação. Você costuma tratar as pessoas desse jeito, julgando pela aparência? Cala sua boca, vai trabalhar, deixa eu tirar minha foto. Quando você ficar rico, você me procura, tá bom? Charlene, pode parar. Pede desculpa pro moço. Não foi essa a educação que eu te dei. Não sei por que você tá falando isso assim com ele. Você também é pobre. Até o chinelo que você tá no pé foi eu que te dei. Hum, para com isso. Por que a senhora tá falando isso? Na frente das pessoas que a senhora nem conhece. Ah, você tá com vergonha de falar que você é pobre? Mas de humilhar os outros, você não tem vergonha, né? Não, senhora, pode deixar pra lá. Eu não ligo não, tá? Pode deixar ela tirar a foto dela. Só que antes de você tirar a sua foto, você pode dar licença da frente do meu carro, por favor? Esse carro é seu? É sim, esse carro é meu. Tá surpresa por um pobretão assim ter um carrão desse? Viu? Se lascou. Você fica julgando as pessoas pela aparência? Olha aí o que deu. Hum, para com isso. Eu tô com uma questão de vergonha. Moço, me desculpa, viu? Eu não sabia que esse carro era seu. Foi só uma brincadeira. Nossa, você é a mesma pessoa que tava aqui agora? Não parece, não? Tira essa mãozinha aqui, faz favor. Como que as pessoas mudam muito, hein? Você mesmo mudou ao extremo. Só de saber que o carro é meu, né? Agora não existe mais o pobretão. Agora tá até me alisando. Moço, como eu falei pra você, eu tava brincando. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, viu? Desculpa aí, foi mal. Toma vergonha, Charlene. Você é assim mesmo. Você é assim um pouco mais. A sorte, moço, foi que você falou com o carro era seu. Senão você ia ver como é que ele ia fazer com você. Ia te humilhar muito mais. Não, senhora, não precisa falar não. Que isso daí eu já percebi a quilômetros de distância. Você é uma mulher tão jovem, toda arrogante, interesseira. Vai procurar um serviço. Vai procurar um trabalho. Sua mãe mesmo falou que você é dependente dela. Porque se você trabalhar, você consegue conquistar muitas coisas, tá? É só você trabalhar. Com o tempo você consegue. Ai, moço, também não precisa falar assim. Eu já pedi desculpa. Quando veio assim, esse carro nem seu é, é emprestado. E fica aí pagando de bom, samaritano. Emprestado? Carro emprestado? Calma aí que eu vou te mostrar. Ah, não. Eu ia pegar o documento pra você ver aqui quem que é o dono. Mas eu não sou obrigado a mostrar nada pra você, tá? E eu vou só te dar mais uma dica. Dica de ouro. Aprenda mais com a sua mãe, tá? Porque só de ver ela aqui, eu vejo que ela tem humildade. E é uma mulher trabalhadeira. Porque desse seu jeitinho aí, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem é você pra dar lição de moral? Só porque tem esse carrão aí, continua sendo um pobretão do mesmo jeito. Ah, você quer saber, ô coisinha? Você me dá licença que eu tenho mais o que fazer. Me desculpe qualquer coisa, tá senhora? Vai, sai da minha frente. Tomou, Charlele? Você poderia muito bem dormir sem essa, né? Depois vai pra casa se engessar. E depois da pancadaria que você levou, você vai precisar se engessar. Ah, mãe. Ah, pessoal, vocês viram aí? Jamais que eu ia imaginar que aquele cara, todo capuado, de colete, parecia um pobre, chadão daquele carro. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, faria a mesma coisa que eu. Então curte, comenta e compartilha. Ô, mãe! Ô, mãe! Vem aqui!